Houve uma grande entrada de ondas de energia. Essa onda de energia específica cria uma significativa mudança interna para alguns e externa para outros. Ela afeta todos em sua frequência energética nesse ponto do caminho. Alguns notarão, outros não. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Existem variáveis ondas de energia entrando no nosso planeta. Antes de uma enorme onda de energia que provocará uma significativa mudança. E certos efeitos físicos, algumas pessoas sentirão sintomas. Algumas já estão desperta para eles, enquanto para outras pessoas isso é muito confuso ainda. E nesse sentido, a nossa parte aqui é apenas apoiá-los e deixar por eles o seu despertar individual. Sinto alguns desses sintomas nesse momento. E assim eu consigo prever as grandes ondas e por isso me mantenho tranquila. Essas ondas que também anunciam uma significativa mudança. E por que eu não sei de antemão sobre outras ondas de entrada? Até que elas realmente cheguem e sejam sentidas no meu corpo físico. Como uma grande onda de energia. E sobre o tempo? Eu hesitei em postar o seguinte, mas antes eu peço que nesse momento apenas tenha discernimento em agregar o que ressoa com você. E deixe ir se não é ressonante. Eu nunca digo a ninguém o que fazer. Então, aqui está o que literalmente eu sinto. Primeiro, não há tempo. Segundo, não há mais tempo para estar em distração ou ser distraído pela ilusão. Terceiro, alguns estão sendo preparados para eminentes fusões da linha do tempo multidimensional. Você saberá quando, como você será e como vai receber informações internas na sua própria maneira de receber. Esse é um processo gradual de existir em múltiplas linhas de tempo dentro de múltiplas frequências dimensionais que se tornarão sua experiência contínua. No entanto, os sinais são o que acaba de começar e nos tornarão gradualmente. Quarto, à medida que as realidades multidimensionais se tornam sua experiência, seu nível mais elevado de consciência naturalmente se torna sua experiência, dentro dessa experiência multidimensional. Isso está acontecendo agora novamente e é um processo gradual, mas evidente para você. Quinto, tudo corre paralelo. À medida que elevamos a frequência e o consciente de luz, a experiência das dimensões inferiores como 3ª D e 4ª D é vista como colapso para nós, como nossa própria experiência. Lembre-se, nós só vemos o que permitimos. Evite colocar energia para diminuir as crenças de frequência dimensional da verdade. A verdade é multidimensional. Existem infinitas verdades sobre qualquer ideia ou crença baseada na frequência de uma pessoa. Nós só podemos ver verdades em nossa própria frequência energética. Então, estamos cegos para as verdades mais elevadas, até que cada um de nós aumente nossa frequência e os veja em seu nível mais elevado. Até que finalmente vejamos. Sabemos, a verdade é que não há verdade. Há apenas experiências para a fonte através de nós. E nesse momento, é importante equilibrar. Devido ao influxo e às mudanças, podemos esperar um comportamento desequilibrado, comportamento errático, estresse, ansiedade, comportamento egóico de alguns familiares ou pessoas próximas, pessoas que fazem parte dos nossos sonhos. Então, a dica é compaixão para com todos. Nosso único trabalho nesse ponto particular agora. é ser o equilíbrio e a paz, simplesmente através do nosso energético. E à medida que essas energias se tornam mais fortes, para verificar, como nós mesmos também, com tanta frequência, garantir que não somos influenciados ou agarrados pelo sonho. Portanto, não influenciados pelo desequilíbrio, não reativos, não atuantes da mente. A mente só sabe o que experimentou até agora. Não há espaço para qualquer medo que irá criar energias desequilibradas dentro e fora. Existe uma linha tênue em nosso discernimento. E podemos observar como uma paz equilibrada e neutralidade opera em alinhamento com o bem maior para todos. E observando um desequilíbrio que também podemos experimentar outras realidades, que vem do medo, do controle, mente do eco. Um está em alinhamento, o outro está fora do alinhamento. E como indivíduo, temos o poder de escolha e podemos realinhar do ponto zero. Mantenha seu curso, sua própria direção. É a hora de permitir a todos os outros o seu caminho e respeitar seus pensamentos. Para os percursores, não há tempo para tentar ajudar qualquer desequilíbrio do lado de fora. É um caso de autofoco nesse particular cronograma. Pois a orientação e as mudanças ocorrerão para você e dentro de você. Os sinais estão lá. Eles sempre estiveram. Só que agora, nós os vemos mais e mais e mais. À medida que mudamos de frequência e nos adaptamos a uma nova realidade. E o modo de viver à medida que se apresenta gradualmente. Neste momento, esta linha do tempo atual é sobre você e o seu caminho. Você é a consciência que cria a realidade do seu sonho. Resumindo, por favor, descarte qualquer uma das informações que não ressoa com você. Todo mundo está no seu próprio caminho, como aprendizado único, de uma fonte leve. Todos estão em estágios diferentes e, portanto, em frequências, de modo que todos experimentam sua realidade de maneira diferente. E se me perguntar qual é a chave, é você, o seu caminho, a sua direção, o seu equilíbrio, sua neutralidade e, principalmente, a sua paz. Dados de frequência mais alta chegam para cada um, quando a frequência corresponde à frequência. Então, escolha a sua frequência. Você tem o poder de sustentá-la. Mantenha-se em equilíbrio e a dica aqui é meditar, relaxar e deixar ir. Existe tanto amor e nós temos isso. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos apoiar. Gratidão por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz.